E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de novo experimenta extra, onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Nidokuinversion, como está escrito aí. Uma hack que é um lançamento recente, essa versão aqui é de agosto e ela é uma hack com uma nova história, com diferenças importantes, vamos ver elas durante o gameplay, ok, mapas diferenciados, novos personagens, gráficos diferentes, evidentemente, ou como era desesperado, talvez seja mais correto dizer, com a Nidorina, não virou Nidokuin ainda, como inicial. E vamos lá, vamos lá jogar, é espanhol, meu canal se chama Poké Girl, não, Pokémon Girl Hack, o nome da criadora é Sakura Haruno, olha a professora, meu Deus, professora, isso não está apropriado, professor. Temos aqui um fakemon, ou seria uma forma regional, não sei, mas talvez se a professora ficar muito tempo de entela, possa ser um problema, beleza, ela já saiu. Vamos lá, colocar aqui Nuba Sireijo, lembrando que não me responsabilizo por nada que apareça aqui, hein, gente. Vamos lá, teoricamente está completo, se eu não me engano, deixa eu só dar uma conferida aqui no Poké Harbor, que foi onde eu baixei, é, teoricamente está completo. Vamos lá, eita, minha casa está diferente, opa, mais videogames, vamos lá, acho que não é só uma televisão, né, é esse aqui, aqui eu tenho uma TV normal, uma TV para o videogame, justíssimo. Aqui tem umas sombras aqui na minha casa, o que seria esse aqui, não entendi muito bem, não entendi muito bem, não entendi, não entendi, mas vamos embora. Vamos ver se eu gosto que é minha, meu quarto tem uma mesa. Saio de casa algum dia, professor, o Aki quer me ver, né, tá bom, vamos ver, ui, o que é isso, a gente, o que é isso, como é que se passa isso? Ah, mãe, deixa eu dar uma olhada para o teu visual aqui, porque eu quero ver se ela tem uma coisa meio flinchante. Todo mundo está morando em caverna, o jogo se passa no passado, olha, meia. Ah, governa depois de ganhar a liga Pokémon, está certo, entendi, mas acho que é para falar com alguém depois de ganhar a liga. Rex Mania que chegou, cuidado, vai para o Pokémon selvagem, vamos lá, me leve. Ah, eu estou indo sozinho, perfeito. Alguém falou comigo, mas parecia invisível. Ah, professora! Ok. Pokébons, mas aqui eu já botei um Pokémon só, né, não tenho opções. Peraí, o Aki, estou confuso, isso que é, esses textos estão esquisitos. Bom, essa professora Carvalha, será que é um parente? Vamos pegar aqui o Pokémon de água e o Squirtle, tá bom. Perfeito, perfeito. Algumas mudanças aqui talvez não tenham sido complementadas. Ele pegou o Pokémon invisível para ele, boa. Bom Pokémon, Turu, bom Pokémon, na verdade é o Red, né, só que está meio opaco ali. Beleza. Não é de botado que tem, mas quando ele está no... Nessa versão ele fica normal de novo. E temos a Nidoran fêmea, na verdade, e a Nidorina, né, na descrição. Mas, enfim, ela vai virar em algum momento. Então, de certa forma é similar. É a batalha do Nidoran contra a Nidorina, na verdade, ambos são Nidoran nessa versão, né. Como é que a gente faz aqui? Dá um scratch nele? Tentar bater? Como é que essa porrada não vai dar dano nenhum, né? Mas vamos lá, né. Enquanto isso ele prepara para a gente ferir o golpe, né. Ok, tem um golpe de pássaro, inclusive. Está um pouquinho complicado, mas eu estou com a vitória em casa. No limite, mas a gente estava. Claro que poderia acontecer o fatídico crítico, mas a gente não falou para não chamar, né. Perfeito, perfeito, excelente, obrigado. Obrigado. Tá bom, tá bom. E aí, professor? Professor, sei lá. Beleza, não sei quem é essa pessoa. Direito. Deve ser o professor Carvalho com o novo visual. Melhorou muito o professor Carvalho, ficou mais bonito. Ok. Tá certo falar com ela de novo, não sei porquê. Vamos embora, vai. Tem a menina invisível também falando aqui para mim, dicas. Obrigado, querida. A invisibilidade parece ser uma qualidade recorrente nesse jogo. Eu acho que a gente descobriu uma poção, algum elemento químico. Capaz de fornecer a invisibilidade. Estou com inveja. Beleza. Recebi a poçãozinha. Vamos embora daqui. Vamos embora. Mapas diferentes, né, como era suposto. Vamos ver o que a gente encontra de Pokémon diferenciais. Uh, iniciais. Adoro quando tem iniciais. No matinho, meu Deus. Mas não vamos pegar hoje, não. Estamos experimentando aqui o iniciozinho, né. Não vamos catar iniciais. Mas eu gosto que tem. A gente tem disponibilidade grande de Pokémon de fogo na chuva, né. Que coisa triste. Beleza. Vocês se sentem bem na chuva, gente? Vocês estão de boa? Acho que estão de boa o suficiente. Estão me atrapalhando. Consegui prossegui-lo, né, Infermeira Joy. Devem estar numa situação boa. Infermeira Joy com cabelo desbotado um pouco também. Mas está bonito, Infermeira Joy. Eu gostei, né. É um tom bonito de cabelo. É um rosa bebê. Ou algo assim. Eu não ouso, né, criticar Infermeira Joy. De forma alguma, isso seria um crime sem fiança. Beleza. Uma economia inafiançada, exato. Jamais criticamos a Infermeira Joy de qualquer forma, né. Na verdade, teve os seus momentos. Mas, em geral, não é o certo a ser feito. Beleza. E foi bonitinho mesmo, esse cabelo rosa. Eu gostei. Eu gostei. Olha o escurto. Um matinho. Pokémon de várias gerações, inclusive. Não dizia muito bem, né. Quais seriam as gerações disponíveis. Mas chegou ali até a sexta, né. Com o Braxen. O Big Gamer sempre sabendo distinguir bem as gerações de Pokémon de recente, né. Minha especialidade. Beleza. Vamos receber aqui as Pokédex. Tu guardou bem guardadinho aí, hein, professora. Não parece que tu tem alcance. Mas, felizmente, era tudo uma impressão errada. Beleza. Muito bom. Muito bom. Valeu. Vamos procurar, sim. Tá. Mandou falar com a irmã dele pegar o mapinha. Aqui é bem clássico, nesse começo. Mas, ainda não entendi. Porque, nesse jogo, a gente mora em cavernas. Eu realmente não entendi. Mas, são cavernas tecnológicas. Então, eu não estou entendendo qual é a dinâmica. Foi que as casas são terríveis de lado de fora. E eu não acho que alguém me explicou nada por que isso acontece. Porque, por dentro, a casa é bem boa. A casa é normal. Na verdade, o meu quarto, olha só. Ele é elaborado. Tem até coisas que os quartos usuais nem possuem. Na verdade, o meu quarto é maior do que o resto da casa. Mas, por alguma razão, eu moro numa caverna. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Talvez seja uma coisa para espantar ladrões, né? Porque o ladrão olha de fora e pensa. Meu Deus! Que povoado tão retrógrado. Pessoas habitando em cavernas. Mas, mal sabia ele, né? Porque, por dentro, é o que tem de melhor. A nova estratégia contra a criminalidade. O Brasil tem que aprender isso. Vamos lá. Vamos correr do Charmander aqui. É bom saber que tem vários iniciais. Não tão bom saber que eles não me deixam fugir quando eu quero. Né, Charmander? Me deixe ir embora, Charmander. Obrigado. Importante, né? Manter a serenidade. E, realmente, a variedade é grande. Olha só. Temos uma buba... É a impressão minha. Essa bubassaura... Ela tá com cílios. Não, né? Não sei porquê. O olho da bubassaura parece que tem um detalhezinho a mais. Não parece? Não? Acho que eu tô imaginando coisas. Eu tô imaginando coisas? Essa bubassaura... Ela tem, realmente, uns cílios. Enfim! Não é a discussão mais importante da história da humanidade, né, Big Game? Mas, vamos embora. Beleza, Enfermeirado. É por isso que o nosso canal é assim, né, Enfermeirado. Do tamanho que é. Porque a gente fica refletindo se uma bubassaura tem ou não cílios. Quando, provavelmente, não tem absolutamente nada a ver. Vamos lá. Não é isso, Enfermeirado. Olha que bonitinho esse detalhe! Olha, Jardim Suspensos da Babilônia. Gostei dessa agulha. Tô bonito! Vamos pegar o nosso Pokémon, entretanto, com o time no ar, floresta lá dentro. Eu poderia, talvez, pegar um Pokémon de fogo qualquer, pra que ele me desse a vantagem. Ah, fofozinho! Por que tu é assim? Para de me ensinar o que eu já sei. Pra ele que me desse a vantagem, lá com outros Pokémons, né? Da floresta. Que não teremos grande vantagem contra o Nidoranga, que nem ficou a pedir em Peneno. E não seria também vantajoso contra boa parte dos Pokémons. Que a gente fosse encontrar, né? Obrigado. Eu tô em dúvida agora. Melhor, agora fico em dúvida. Se eu vou pegar um Pokémonzinho de fogo ou não. Vamos ver se eu acho fácil. Descorta não é o que eu estou buscando. Pokémonzinho de fogo pra atravessar a floresta. Cadê você? Não quero a Bulbasauras de Cílios, não. Não quero você, Bulbasauras de Cílios. Beleza! Eu inventei, agora ela tem. Foi isso. Já que não tem nada, né? Não tem mesmo. Como é que eu invento essas coisas? Não sei. Apareceu o Toto de Fogo, já apareceu um Charmander, já apareceu um Bryxen. Por que não aparece de novo? Aparece. Apareceu o Pikachu do Ashes, gente. De bobeira aqui. O que houve um tico? Beleza. De bobeira, né? O Pikachu do Ashes. Por que é o Pikachu do Ashes? Quem sabe. Esse jogo tem várias coisas que não tem uma explicação evidente. Mas pode ser que exista uma explicação elaborada. Que ainda nós não sabemos. Inclusive na descrição do jogo, né? Dizia, jogue para descobrir novas coisas. Estamos fazendo isso. Estamos descobrindo realmente novas coisas aqui. Coisas, inclusive, de... Por mais que eu esteja descobrindo, eu sinto que não descobri ainda. Vamos lá. Vamos bater aqui. Mais um scratchzinho. Acho que estou correndo o perigo de morrer. Agora não mais. Um Flamibari. Tem que pegar ele rápido, né? Talvez muito rápido. Charmander, seja colaborativo. Ui, papai. Acho que agora lascou. Pera aí. E agora? Agora temos... Acho que vou usar uma poçãozinha. Uma poçãozinha aqui. Perfeito, perfeito. Pode reduzir meu ataque quanto você quiser. Na verdade, é até bom. Porque talvez eu consiga até tentar bater um pouco mais para frente. Se meu ataque ficar bem reduzidinho mesmo. O que? Será que já é agora? Com banner de tal? Não. Melhor não correr riscos. Mais uns dois rolls e a gente tenta. Acho que eu vou chegar nisso, né? Aparentemente. Porque não parei assustar nem próximo de capturá-lo. A pokébola nem saia. Concluiu o trabalho. Oh, meu Deus. Prontas. Pera aí. Quantas pokébolas ainda tem? Tem que também calcular isso. Não muitas, né? Não muitas. Eu tenho uma. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma batidinha. Porque agora o meu scratch está bem fraquinho. Ó, o ataque não consegue ir mais para baixo. Perfeito. Agora eu tenho que ser pego, Charmander. Se não, eu vou entrar em tilt agora. Entrei em tilt agora. Mas como vamos continuar o vídeo, vamos fingir que eu não estou em tilt. E vamos terminar essa batalha vencendo ela. Não. Não era para usar o grau. Isso demonstra bem que eu estou em tilt de fato. Não é uma piadola. Cara, como Deus fosse tão grande. Ele nem sequer ensaiou o ser capturado. É um lendário essa bagaceira. A vida não é justa, né? Com os honestos é impressionante. A vida é assim. Vou dar uma entradinha na floresta. Ver qual é a dela, pelo menos. Já que aparentemente eu não vou conseguir atravessá-la, né? Não vai ser muito eficaz. São muito bonitinhos os mapas. Eu queria ver o mapa de Piltre também. Porque as diferenciações do mapa são simpáticas. Todo mundo tem umas colorações um pouquinho diferentes também, né? Bom, não todo mundo. Mas muitas pessoas. Tô a sãzinho aqui. Legal. O Galo também se manifestou aqui. Será que eu encontro Pokémon diferente? Estou indo de Gural agora sem querer. Toda vez. Por causa da posição. Que beleza, hein? Eu quero vencer um Keterpi nível 5. Bom, vou ganhar uma experiência boa. Pra que muito bem? Eu não sei. Porque eu estou retendo o mesmo vídeo já. Mas tudo bem. Vamos lá. Só uma porradinha. Agora eu tenho que concluir. Beleza, beleza, beleza. Derrotado. Vamos ver se tem Pokémon diferente. Seu carinha aqui. Dois insetos. Da equipe tradicional. Equipe tradicional, aparentemente. Vou esperar o segundo, né? Mas eu vou ter um panoramazinho. Aqui do Pokémon Middle Queen. Não parece ser aquela hack extremamente lapidada. Não sei se vocês não entendem. Mas... Eu não sei, né? Não sei. Não sei também se a ideia é essa. Não é ser tão lapidada. Até que, de fato... As principais adições não se referem muito à narrativa, né? Recapitulando o que tem escrito aqui. Você tem o novo inicial. Evidentemente, estamos usando ele. Os mapas que temos visto que são interessantes. Mudanças gráficas e novos personagens. Então, acho que tem caro. Talvez seja só um FireRed mesmo. Com alguns elementos de interesse. Como que a gente está vendo até o momento? Mais um cuterpezinho aqui. E é sempre bom, qualquer jogo, né? De começar... Utilizando... Vários iniciais disponíveis, né? É isso. Espero que tenham curtido. Pelo que eu posso ver aqui também. O Brock é um tanto quanto diferente. A skin dele. Não sei se a skin de batalha é diferente. Mas a skin que ele aparece no ginásio. Aqui nas imagens que eu estou olhando. É de uma menina. Será que muda o personagem mágico por mulher toda vez? Como o Professor Carvalho? É algo recorrente? E o Professor Oaki, o Professor Carvalho, por mais que eu esteja usando no masculino, porque eu estou pensando no original, no inglês poderia ser Professor Carvalho, né? Não tem essa distinção aí. Talvez seja isso também um elemento. Enfim, de toda forma, se quiser saber mais sobre o jogo, dê uma conferida aí para descobrir melhor os detalhes aqui do Pokémon Middle Queen. Mas parece interessante. Parece legal. Concentrado, né? Não jogo que tem muita variação. mas tem sim seus elementos de interesse. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui. Sem contar, né? Que completo é sempre bastante interessante.